Média de 31,3 centímetros. Segunda etapa, 323 peixes com média de 33,7 centímetros. Terceira etapa, 248 peixes com média de 33,2 centímetros. Quarta etapa, 212 peixes com a média de 39,8 centímetros. O maior peixe da fego foi na terceira etapa, medindo 55 centímetros. Foram no ano, passou 89 equipes passaram pelo circuito, beleza? Então vamos lá. Galera, então como o Cristiano já explicou, eu também sinto não ter o troféu aqui, em premiar as equipes que foram no ranking do ano. Mas a gente vai mudar um jeito de compensar. Assim que chegar o troféu, a gente vai fazer uma coisa bacana. E gostaria de chamar, mesmo não tendo o troféu para entregar, mas chamar as equipes que forem nos top 10. Subir aqui, tirar uma fotinho e depois a gente entrega o troféu, beleza? Então vamos lá. Décima colocada no ranking geral do circuito Capibara 2023. Primeira etapa, 156, segunda etapa, 159, terceira etapa, 164,5, quarta etapa, 164,5, total 644 pontos. Equipe Recanto Pesca 2, parabéns, sobe aqui, sobe aqui. Os meninos estão batendo no estilo, no pai, tudo, hein? Sobe aqui no palco noiz, aqui para uma foto. Valeu, moçada, valeu, valeu. Então vamos lá, nono colocado do circuito Capibara Fiche no ranking 2023. Primeira etapa, 158,5, segunda etapa, 154,5, terceira etapa, 163,5, quarta etapa, 169, total 645,5. Equipe Explore Fiche Team! 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 Circuito Capibara 2023, primeira etapa, 152, segunda etapa, 171,5 Terceira etapa 169,5 Quarta etapa 155,5 Somando o total de 648,5 Equipe MDG Da Bruna e Pesca Parabéns aí moçada Oitavo colocado Vamos lá, sétimo colocado Do Ramping 2023 Primeira etapa 159,5 Segunda etapa 161,5 Terceira etapa 164 Quarta etapa 166,5 Somando o total de 651,5 Sétima colocada Equipe Pirangueiros Team Valeu aí moçada Sétima colocada Parabéns aí Vamos lá, sexta colocada Do Ramping Geraldo 2023 Circuito para Figuara Fishing Primeira etapa 161,5 Segunda etapa 147 Terceira etapa 166 Quarta etapa 180 Somando 654,5 654,5 Lá vem eles Equipe Cachorro Louco Ficha aí Tá demais os meninos Valeu Vamos lá Quinto colocado No Ramping Geral Circuito Capibara 2023 Primeira etapa 152,5 Segunda etapa 154 Terceira etapa 176,5 Quarta etapa 173,5 Soma no total De 656,5 E lá vem grita Equipe Piratas da Capibara E lá vem grita Vamos lá, Domingos. Quarto colocado no ranking geral, Circuito Capivara 2023. Primeira etapa, 159,5. Segunda etapa, 163,5. Terceira etapa, 165,5. Quarta etapa, 172. Somano, 660,5. Equipe, Big Up Fishing Team! Segunda etapa, Domingos. Então vamos lá, top 3, Circuito Capivara Fishing no ranking 2023. Primeira etapa, 168,5. Segunda etapa, 160,5. Terceira etapa, 163,5. Quarta etapa, 172,5. Somando o total de 665. Equipe Black Fishing! Vamos lá, a vice-campeã do Circuito Capivara 2023. É, primeira etapa, 172,5. Segunda etapa, 162,5. Terceira etapa, 170,5. Quarta etapa, 163,5. Quarta etapa, 165,5. Somando o total de 669. Equipe Agrotetos Pesca! Equipe Agrotetos Pesca! Mais a família, mais a forte! Que o fogo aguenta, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.